Barunda-tu-tski-dum-bar guttuck s-ki-dumbar Eu nunca vi japonês pra aquelas caixinhas de balé gente, eu acho que vai que hoje Volta, kom... Qual é esse gente? Você prefer인데 pocot necesario? Pode ser o funk? Qual ritmo? Um forrózinho. Fofó? Quem vai ser seu pai? Olha aí! E eu? Gente, peraí, deixa eu pedir. Essa menina tem cara que adora forró de bairro. Ah, eu não tô. Qual alguém? Uma música, um forró pra gente cantar, que é o livro. Vai lá. Qualquer um. Qualquer coisa, gente. Alguém me dá uma sugestão, gente. Você, filha, é uma sugestão de forró. Então vai lá. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Filha, ele tá tentando. Vai lá. Dá ajuda pra uma criança dar uma ferida. Vai lá. Deixa ele ir. Deixa ele brincar. Só um pouquinho. Vai lá. Dá uma duradinha. Só pra dar um doze. Vai lá. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo. Vai só a fim. Oh! Isso é o cantor do Raul Chiu. Olha lá. Grudou. Não quer mais soltar. Larga. Larga. Olha o marido ali, ó. Ah, é o marido? Aquele ali? Ah, cheio. Ah, esse é o cartelinho. Isso aí é a graça. Está bem?